Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Sobson! Na hora boa! Eu chamo de hora sagrada, na hora do pôr o nosso de cada dia, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra dividir a mesa contigo, dividir sua sala, é um balanço geral que chega pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste! Arrasta a cadeira, dá o espaço pra mim que eu tô chegando! A partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, campeão de audiência, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! Sou eu! Obrigado, obrigado! Olha o Júnior Massulo fazendo a chamada aí, ó! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 27 de outubro de 2022! Ô dó, tá acabando o ano mais lindo do mundo, né, Labanê? O ano mais lindo do mundo, não! O mês mais lindo do calendário! Vou começar de novo! 27 de outubro de 2022! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a ponte do bairro Ilhas dos Araújos! Balanço Geral, engraçado, apresentador, na escalada já começa errando, né? Hein? É, mano! Comecei bem essa quinta-feira, hein, Jairão? Aí, ó! Que vai me salvar é a audiência! A Ilha dos Araújos não me abandone! Aí o povo faz... Você faz caminhada lá, mas ainda, Labanê? Parou, né? Eu já ia afirmar, você não faz caminhada lá, mas não... Não, é um bairro sensacional! Você que é de fora, quando você chegar aqui em Valadás, fala assim... Pessoal, me leva lá no calçadão da Ilha dos Araújos, que o Nicometti falou que há 30 anos atrás... Ele dava duas voltas lá! Quando eu tinha 18 anos... Não, hoje nem de carro eu consigo! Um beijo no coração desse povo querido aí dos Araújos e adjacência aí, né? Ah, legal demais! Obrigado pela audiência! Tem também imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada aqui na torre, né? Na sede da Sistema Leste de Comunicação. Aí mostrando Vila Bretas, querido! Obrigado pela audiência! Olha o sol rachando lá, ó! É, eu tô avisando! Use protetor! Você que não tem essa negritude que eu tenho aqui, meu filho, ó! 33 graus de temperatura! Umidade relativa do ar tá entre 32% e 100%! Que vontade de tomar um copo d'água, hein? É, eu chegava e falava assim... Me dá um golo d'água! Tome água! Se hidrate! Nada de adoecer! A garganta não aguenta, né? Nosso Deus! E vamos que vamos! Nessa edição você vai ver, olha... Dois roubos foram registrados em bairros diferentes de Governador Valadares... Por uma pessoa armada no intervalo de 20 minutos! Armada! Pá! 20 minutos, outro lugar! Pá! Armada! É... É crime violento, né? Idoso de 86 anos! É preso em Vigolândia por violência doméstica e porte legal de arma! Parece até notícia repetida, presta atenção, mas não é não! Policiais penais apreendem drogas dentro da cela da penitenciária de Paca, Ilha Nova Floresta! Vamos falar disso aqui! As notícias não param por aí! Tem esporte no BG Lamonier! A América tava ganhando ontem fora de casa do Goiás! Cê viu, Jairão? Ganhando! 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 Antigamente eu falava assim, cê chegou atrasado na festa, cê falava assim, cê chegou aos 45 do segundo tempo, né? No finalzinho! Agora não acaba o 45 mais não, né, Jairão? Ué, a América tava ganhando aos 48! Tomou o gol de empate! O jogo vai agora até 56 minutos, 57! Ah, coelho! Entretenimento tem aqui no BG! Tem a sua participação no WhatsApp 9! 9-1-1-1-14-43! Mande sua mensagem! Ela faz um bem pro nosso psicológico! Dá a impressão que a gente é famoso, né, Lamonier? É, aconchega a mensagem! Ainda mais quando cê fala que eu sou nota mil! Que eu sou o melhor apresentador! Eu mostrei as mensagens pro Rodrigo Galberto lá hoje! Aqui, ó! Seu apresentador rebentando a rede social aqui! Hehehe! Manda que cê me ajuda! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! Coloca comentário também que cê gosta de mim que ajuda! Se você colocar que não gosta, o menino vai lá e modera, tá? É, se xingar esse tiro, o negócio... É, isso que é o bom, né? Não, não me xinga não! E você que nos segue no Instagram, no arroba TV Leste OF! E no meu pessoal, arroba Nicomedes Feliz! Tá demais! Tamo junto! Vem comigo que tem informação no ar!